Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estava montando esse sistema aqui e aí eu tentei fazer no olhômetro, eu fiquei com preguiça. Aí, por exemplo, a segunda coroa, depois que eu imprimi, ficou encavalando aqui com essa engrenagem, tá vendo? Então, também a impressora não é 100% precisa, então temos que dar um desconto. Então eu vou ensinar como achar o centro de rotação dessa engrenagem entre duas engrenagens, tá? Bom, vocês precisam escolher uma engrenagem aleatoriamente, né? Então eu peguei aqui, ó, essa minha engrenagem já tem o raio de 5.10 aqui. Só que eu quero ter uma folga, né? Então eu quero garantir que o dente da engrenagem não encoste aqui no trave com ela, né? Então eu vou pegar meio no olhômetro, tá? Então aqui, ó, vou pegar mais ou menos na metade aqui da altura do dente, então vamos pegar aqui o diâmetro. Ó, eu tô com um diâmetro de 10,5. Vamos colocar 10,5? Deixa redondo, né? 10,5. Legal, jóia, jóia. Bom, agora eu vou pegar a minha, a engrenagem que eu quero, tá? Eu preciso pegar o diâmetro da ponte externa aqui, ó, do dente, da ponta do dente. Então olha só, deu raio, deu 5,20. Beleza. Bom, se deu 5,20, agora eu vou pegar aqui uma, vou traçar um arco, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos pegar e chamar aqui a calculadora. Então aqui o nosso diâmetro é 10,5, só que nós temos metade do, o que encosta é metade do raio, né? Então, se pegamos aqui, ó, 10,5, entra, 2 divide, ó, vamos ter 5,25. E esse raio aqui é 5,20, né? Então vai ser 5,25 mais 5,20, né? 5,20. Vai me dar um arco de 10,45. Beleza. Então, eu vou traçar um arco aqui, ó, legal? Joia, joia. Aqui eu vou esconder esse cara que eu não preciso desse cara. Aqui é a mesma coisa. Vou pegar aqui o diâmetro da minha engrenagem, tá? Vou pegar aqui mais ou menos aqui, aqui na altura do dente aqui, não quero muito colado, pra ter um espacinho. Olha lá, eu vou colocar 7,5, tá? Então é um bom espaço de folga. Então o nosso diâmetro foi 7,5. Então, 7,5 mais 5,20, é o seguinte. Pode dar um arco de 12,7. Pode dar um arco de 12,7. Então eu vou escolher aqui, 12,7. Coloquei a distância. Oh, perdão. 7,5 é o diâmetro. 7,5 é o diâmetro. Então vamos dividir por 2. Quero o raio. 3,75. Mais 5,2, 8,95. Agora sim. Vamos traçar um arco aqui. Deu quanto? Deu 8,95, né? 8,95. Então aqui, ó. Tá vendo? Olha só, olha só como ela tá fora. Esse aqui, esse aqui foi o raio que eu peguei do saíto da engrenagem. Que é a segunda, que é esse cara aqui, ó. Olha como ele tá fora, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse cara. Vou chegar aqui no encontro. Vou colocar um eixo de 2,5, por enquanto. Vou finalizar. Vou extrusar esse cara. Vou dar um join a distância até esse cara. Agora sim. Então vamos pegar nossa engrenagem aqui, nossa segunda coroa. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, ela está um pouquinho fora, né? E aqui nós temos um, uma junta, essa aqui, eu vou remover essa junta. E aí, então agora eu vou esconder a caixa. Cadê a caixa, 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 aí. Eu escondi a caixa, vou dar um revolução. Então, esse cara, cadê a caixa? Espera, vou cancelar. Esse cara, como esse cara. Agora ela está alinhadíssima. Vamos voltar para a posição. Agora sim, agora nós temos a nossa folga ali. Ela não... está vendo? Agora não vai mais se encavalar. Agora vou fazer com as outras. Essa aqui vai encavalar. Está bem... ainda tem uma folga. Mas está bem... Bem justo. Eu vou ter que refazer todo esse esquema aqui. Bom, é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.